Calçada larga de pedras portuguesas, homem caminha com uma bengala longa, árvores ao fundo, entrevista em uma varanda. Eu sou o Jefferson Farias, né, jefinho, sou comediante, ator, deficiente visual, percebo claridades assim e tal, vultos. Sempre gostei de rir, né, desde criança, eu sempre gostei daquela coisa dos amigos, assim, falando, falando de besteiras, assim, dos moleques e tal, rindo. Os programas de humor, sempre gostei, sempre gostei de fazer as pessoas rirem, então, a partir do momento que eu fiz teatro, também me identifiquei em fazer as pessoas rirem também, né. A comédia, as pessoas me perguntam, né, ah, você sofreu muito preconceito, você é deficiente visual e tal, e começar a ingressar na comédia. E eu falo sinceramente que não, assim, eu faço stand-up, né, e o stand-up comedy, que é o ator falando de si mesmo, das coisas que ele mesmo observa, tanto é que a gente que escreve os nossos próprios textos, assim, é muito pessoal, né. O pessoal, às vezes, não sabe como é que é um cego, e um cego vai lá e fala das coisas, dos absurdos que as pessoas perguntam e tal. Comédia, nesse sentido, ela abraça todo mundo, assim. Porque comédia é exagero, só que é um exagero pra provocar um riso, né. Então, a partir do momento que eu falo que é um absurdo a pessoa perguntar se eu ando bem na rua, eu não tô querendo dizer que eu odeio as pessoas que me pagam na rua, eu tô querendo dizer que como que as pessoas são mais informadas, né, e cometem as gafes com o cego. E a partir do momento que eu falo, as pessoas rirem, a pessoa pensa, caramba, é, realmente, eu faço isso, é, realmente, não precisa fazer isso. Pô, caramba, o cego, ele tem um celular, caramba, não sei o que. Então, é, você vai informando e divertindo. Por exemplo, uma vez que um amigo meu, que ele tava me conhecendo, tal, a gente era amigo, mas ele não tinha um custo, uma vivência comigo, assim. E ele falou que ele ia me dar uma carona, até em casa. Eu falei, pô, obrigado. Aí, depois, ele falou, e não, cara, não vai dar pra te levar até a tua casa. Eu falei, ah, por quê? Ele, pô, porque eu não sei onde você mora. Aí eu falei, ah, não tem problema, pô, eu te explico onde é. Aí, ele, no auge da inocência dele, perguntou, ué, você sabe onde é a sua casa? Eu falei, quer dizer, não, eu saio entrando em qualquer lugar, eu dormo em qualquer lugar, eu sou um cego nômade agora. Então, é um mundo muito diferente, realmente, né, cara? Tudo isso é o quê? A falta de informação. Você não liga a televisão, tá passando um comercial que tem um cego. Não liga, tá lá um jornalista cego, na novela, vários cegos. O cara tem vários cegos na família. Não tem, realmente é uma coisa que a gente tem que informar as pessoas. Quanto mais informação, aí menos gafes, menos preconceito também. Jefferson continua caminhando pela calçada de pedras portuguesas. Um gato preto e branco está sentado mais à frente, à esquerda. O motor do comediante é a risada, assim, quanto mais a plateia rir, mais o comediante se empolga e mais o show rola e é melhor pra todo mundo, assim. Então, com certeza, dá prazer, tem muita gente que fala, né, ah, você trabalha pra divertir as pessoas. E, claro, mas é uma parada pra mim também, né, tipo, assim, é um trabalho quase que de... de egocentrismo mesmo, assim, no bom sentido do negócio, sabe qual é? Tipo, a plateia rir, isso me dá um prazer imenso, eu estar podendo fazer as pessoas rirem, sabe? E isso volta pra mim, cara, é inexplicável. Só quem é comediante mesmo, quem gosta de fazer as pessoas rirem, sabe como é que é, né? Por exemplo, a coisa do futebol, né? Porque futebol é alegria, né? A gente tá falando de alegria, que é alegria do povo brasileiro e tal, o futebol. E eu, como cego, também gosto de futebol, claro. As pessoas até vão dizer, é cego, gosta de futebol? Sim, claro. Eu sou flamenguista, eu acompanho futebol tanto pela TV quanto pela rádio, mas eu prefiro na rádio, porque 3D pra cego não existe, né? E o cara da rádio, ele tem a exata noção de que não tem ninguém vendo nada do que ele tá falando. Ou seja, eu tô de igual pra igual com todo mundo, entendeu? Só que tem jogo que só passa na TV e o cego fica prestando atenção e não entende nada. Tem um narrador, por exemplo, quando a jogada vai se desenhando muito espetacular, ele para de narrar e fica maluco. É uma coisa tipo, lá vai Ronaldinho Gaúcho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, é o cego, o que que ele fez? O cego fica desesperado, o que que ele fez? O cego pergunta pra mãe, ô mãe, o que que ele fez, mãe? Essas coisas que a gente passa, assim, com esses narradores de futebol maluco, que o cego às vezes não consegue acompanhar o que tá acontecendo ali. Jefferson caminha ao lado de um canteiro gramado. Então, gente, é isso. Eu queria desejar um feliz ano novo aí pra vocês, pra todo mundo que tá acompanhando o programa aí, né? É muita alegria no coração, muita, muita, muita persistência, vamos correr atrás dos sonhos, independente das dificuldades, de ter deficiência ou não, a diversidade, todo mundo tem, né? Então, aqueles clichêzões todos, mas que são verdadeiros, né? Feliz ano novo pra todo mundo, né? Muitas conquistas. Se você for parar de fumar, para de fumar, realmente. Não fica só na promessa do ano novo. E é isso, que a gente se esbarre por aí, né? Nos shows e tal, na vida. Agradecer a todo mundo aí. Beijão pra todos aí. Jefferson senta em um banco verde de praça e dobra bengala. E aí